Aproveita e se inscreve aí, rapaz! Não vai se arrepender! Olha só que legal! O que é isso aqui? Eles são joguinhos, né? É videogame, amor! Mas é de jogar, então! É, é o Nintendo 3DS de edição limitada do Zelda e quase que isso aqui esgotou! Os fãs pagam uma fortuna só por um console com um adesivozinho do jogo! O preço sobe só pela aparência e depois causa uma puta confusão! Então eu fui lá e comprei um console a mais! E você aí sem nenhum! Então deixa eu tirar essa caixa da minha frente pra mostrar algo mais interessante! Que é esse videogame, é claro! Isso, caixa do Nintendo 3DS especial de Zelda, olha aí! Kid especial não tem nada, é só o joguinho aqui! Na verdade, esse decalquezinho especial do jogo que aumenta o preço, cara! Quando eu perguntei se ele queria jogar Zelda ou sair comigo, é lógico que ele escolheu ficar jogando Zelda, né? É, eu pensei, fica com ela ou salvar a princesa de mentira! Princesa! Isso compensa mais que tudo! E Hyrule não vai se salvar sozinha se a gente não abrir essa caixinha! Ser o herói da mais experiência! É básico! É assim que você rasga essa caixa toda! Tem essa outra caixa que vem aqui dentro, ó, que até que protege! Isso aí! Mas não abusa! Maravilha! Zelda é o caminho da Tamara! É Zelda, a Ocarina of Time! Deixa eu pegar pra mostrar direitinho aqui que a gente tá sem Raimundo hoje! O cara tá folgado! Safado! Vou abrir com essa faquinha aqui que já tá bom! Ah, é? É! Porque se eu rasgar as duas caixas, os fanboys vão acabar comigo! Agora vamos abrindo! Olha só o tamanho disso, cara! Parece o manual do meu carro! É! Pra quem lê tudo, eu pago coxinha e água com gás! Olha que chato! Ele não deixa eu pegar isso porque ele sabe que eu vou jogar fora! Isso é! 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 Mas pra que caramba que serve esse bagulho? Eu não sei não! Eu tô achando... Acho que é pro Desi carregar nessa base! Que inútil! É! E aqui tem... Ah, olha aí! Isso! Carrega! Agora meu preferido! É! Dá uma olhada na pintura! Por isso que é caro! É! Uhum! Parece estilizado! É, né? Pois é! Só que quando abre... Não! É! É um 3DS normal, igualzinho qualquer outro! Não tem diferença! Ah! Agora ele vai chorar! É! Mas eu vou salvar a princesa! E eu também penso na minha princesa, tá bom? Eu até comprei outro 3DS pra ela não encher o saco mais! Esse aqui vem com o Mario, que é mais fácil! Ela pode jogar sempre! Posso! É easy, né? Ah, é daquele que corre super rápido e faz flop! Eu acho que ela não conhece Mario, gente! Cuidado! Será que ela vai jogar? Claro que eu vou! Ele é todo espelhado! Hum, charmoso! Pode funcionar até como espelho, né? Ele reflete! Dá pra você se ver aqui, né? Eu vou fazer altas maquiagens! Mas isso aqui é um videogame! Videogame a gente geralmente joga assim, mas você que sabe, né? É! Então esse 3DS vermelho é o mais barato que o do Zelda e eu tenho o mesmo videogame, né? É, mas sou eu que vou salvar a princesa! Isso aqui é o melhor lugar! Tchau, tchau.